Bom, pessoal, a equipe do Lula de Transição foi lá no Congresso Nacional para ver como é que está o orçamento. Simplesmente não tem verba, não tem recurso para nada, para nada. A casa de Bolsonaro vai cair, tudo vai vir à tona. Aí você vem e fala assim, Andréia, mas por que não tem recurso para nada? Eu já expliquei, eu já expliquei isso. Não tem recurso para nada, nem Bolsa Família, nem Auxílio Brasil, nem Saúde, nem Educação, nem nada. E eu já expliquei isso para você e vou mostrar agora. Eu já falei sobre isso, dá uma olhadinha. Essa vergonha desse governo safado que enganou a muitos. Só que a democracia e o povo deu uma resposta, né? Vamos lá. Inclusive Bolsonaro cortou dinheiro de aspectos sociais para pagar agora mais de 3 bilhões de reais de emendas secretas para deputado e senador, pelo que tudo indica, comprar voto lá nas suas bases. Já que a gente não sabe para quem foi, quanto foi e com que ele foi gasto. Aí, na hora de fazer reforma, o problema é do trabalhador, o problema é do aposentado, o problema é o pensionista, o problema é o servidor público. Mas não fala dessa safadeza, dessa sacanagem que estão fazendo com dinheiro público bilhões de reais que ninguém sabe para onde está indo, para quem está indo e com o que está sendo gasto. O governo que analisamos todos os aspectos do orçamento não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar. Então, são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e, legitimamente, o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Então, chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600,00, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro recebessem apenas R$ 400,00. Então, houve esse entendimento, agora depende de decisão do Congresso Nacional. Então, a minha participação é essa daqui. demonstramos que nós temos toda a boa vontade, achamos que contamos isso também com todo o Congresso Nacional e vou passar a palavra aqui ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e ao senador eleito Elton Dias, que estão à frente dessa coordenação, representando aqui o presidente eleito, o presidente Lula. Muito obrigado.